Bom dia, boa tarde, boa noite, galera alvinegra. Estamos aqui para o segundo programa da série Histórias Alvinegras. E inicialmente eu quero agradecer a repercussão tão positiva, tão carinhosa, que nós da rádio tivemos a respeito do episódio número 1, que homenageou o nosso Quarentinha. Místicas muito saudáveis, de bom nível, e aí a gente agradece o carinho, tá? Hoje o nosso grande homenageado vai ser Heleno de Freitas. Heleno de Freitas de uma personalidade única, como a gente vai conhecer adiante. É sempre bom deixar aquele reparo que eu fiz também no outro programa. Eu vou procurar, da melhor maneira possível, resumir a miografia desse ídolo espetacular que nós tivemos. E estamos querendo a participação de vocês nos comentários, para que deixem as impressões, acrescentem coisas que, por acaso, eu não tenha mencionado, ou por desconhecimento, ou por não ter dado a devida importância. Combinado? Então vamos começar agora, mas eu acho que eu poderia começar falando assim, Alô, Helenos e Helenas! Não, não é o Tárcilo, meu querido companheiro aqui da Rádio Botafogo, que está começando. Mas essa é uma maneira de homenagear não só a ele, como a toda a legião de alvinegros que, de alguma maneira, o são e escolheram o nosso glorioso da estrela solitária, de maneira direta ou indireta, por causa do Heleno. O meu caso é um, porque assim, o meu pai, meu falecido pai, que se estivesse vivo hoje estaria perto dos 90 anos de idade, ele, nascido em 1931 no interior do Rio Grande do Norte, ele escutava o futebol carioca, na época, pelas ondas da Rádio Nacional, Rádio Tupi, Rádio Globo, e nos anos 40, como garoto, se apaixonou pelo Botafogo por causa das atuações maravilhosas de Heleno de Freitas, que ele escutava pelo rádio. Por tabela, eu sou alvinegro por causa do Heleno, meus filhos também são por causa disso. E nós vamos ver, adiante, ao conhecer alguns detalhes da biografia do Heleno, que alguns outros personagens muito famosos viraram Botafogo ou viravam fãs de Heleno de Freitas pela sua personalidade ímpar e pelo seu jogo maravilhoso. Ok? Então vamos começar. O nosso Heleno de Freitas, ele nasceu em 12 de fevereiro de 1920, na cidade mineira de São João de Nepomuceno, e faleceu muito jovem, hoje em novembro de 1959, na cidade mineira de Barbacena, internado num sanatório. Vai ver por que, após uma vida curta, muitíssimo intensa e trágica, Heleno pagou a própria vida, literalmente, pelo seu estilo de viver a vida de maneira muito intensa, se é que eu posso dizer assim. Diferente da grande maioria dos jogadores de futebol, e isso até hoje, a maioria deles tem uma origem humilde, e vem no futebol uma oportunidade de ascensão social. Primeiro de melhorar o seu padrão de vida, o padrão da sua família, e ascender a sociedade. Então muitos têm a origem, como nós sabemos, das classes menos privilegiadas no nosso país. O Heleno era o extremo oposto disso. Ele era um dos filhos, se eu não me engano, o pai e a mãe dele, na época, tiveram oito filhos, mas isso era muito comum naquela época, né? Nós estamos falando de anos 30. Ele era filho de um fazendeiro rico do interior de Minas Gerais, exportador de café, trabalhava também com tecidos, uma família, literalmente, de muito dinheiro. Mas o pai dele teve uma gripe muito forte, que virou pneumonia e veio a óbito. Então a gente não pode esquecer que nós estamos falando da década de 30. Então mesmo uma família abastada e com todos os recursos, a medicina nem se compara ao que nós temos hoje. Então, de fato, a pneumonia levava muitas das suas vítimas à morte. E o pai do Heleno não foi diferente. E em 1933 o pai dele faleceu, o Heleno tinha 13 anos de idade, e a mãe dele resolveu se mudar, após a morte do seu marido, do interior de Minas para o Rio de Janeiro. E como convinha, vamos dizer assim, uma família de muito dinheiro, ela veio morar no Rio de Janeiro, no bairro da classe alta, da alta sociedade do Rio de Janeiro, daquela época que era Copacabana. Heleno chegou no Rio de Janeiro com 13 anos de idade, cursou o Colégio São Bento, e quando adulto, se formou em Direito, na Faculdade de Direito do Rio de Janeiro, na época, hoje, a UFRJ. E frequentava a alta sociedade carioca. Tinha amigos diplomatas, juristas, grandes empresários, e era figurinha fácil nas festas e nas recepções do Copacabana Palace, sempre trajado impecavelmente em ternos importados, chegando com carros americanos caríssimos. Então ele era, de fato, um membro da alta sociedade. Mas vamos voltar aqui, então, ao futebol. Heleno, garoto do interior de Minas, chegando na zona sul do Rio de Janeiro, morando em Copacabana, passou a verificar que se jogava futebol de areia, futebol de praia, e passou a observar isso. Precisamente, o que a gente tem que dizer é que a família do Heleno, ela se mudou, para quem mora aqui no Rio, se mudou para a Rua Conselheiro Lafayette, ali no posto 6 de Copacabana, e existia um time de futebol de garotos e adolescentes no posto 4, comandado por uma figura emblemática do futebol, que era o Neném Prancha. Quem era o Neném Prancha? Ele estava no mundo de futebol pelo Botafogo, inicialmente como roupeiro, depois como massagista, e depois, como ele tinha muito jeito com a garotada e com os adolescentes, ele passou a ser técnico das divisões de base do Botafogo. Então, essa coisa meia incomum, meia até engraçada, como é que é isso? Um cara começa como roupeiro, depois vai para massagista, vira técnico, a gente não pode esquecer a época da qual a gente está falando, década de 30. Então, assim, o futebol é uma componente enorme de paixão, de não ser profissional, tudo isso. Mas o Neném, ele tinha um grande prazer de ensinar a garotada a jogar futebol, tinha paixão pelo futebol de praia, de areia, e obviamente que seria natural que os garotos que se destacassem no seu time de praia, ele acabasse levando para General Severiano. E aí o Heleno, inicialmente, assistia, depois passou a participar, e logo quando ele começou a participar da equipe do Posto 4, que era o Posto 4 Futebol Clube, ele se destacou tanto dos outros que foi um movimento quase imediato de um Neném Prancha levá-lo para General Severiano em 1935, o Heleno, então, com 15 anos de idade, que ele fosse para as divisões de base do Botafogo. Bem, mas o Heleno, já desde muito cedo, era muito ambicioso e queria porque queria ser um jogador de futebol profissional, tá certo? Então, em 1936, ele foi para o Fluminense atraído pela oportunidade de ser um jogador profissional. Veja só, 16 anos de idade, ele tinha a oportunidade já de ser um jogador profissional e foi para o Fluminense. Bem, que história é essa? Até para situar vocês no tempo. O que acontece? A década de 30, ela foi uma década muito atribulada no futebol carioca. Por quê? Através de um movimento liderado pelo Fluminense, no começo de 1933, houve um movimento muito forte para que o futebol se tornasse profissional. por quê? Vários eram os argumentos que o esporte iria crescer mais, que na verdade os clubes já eram profissionais, era um amadorismo disfarçado e que seria bom criar uma liga profissional, etc, etc. Como toda ideia muito nova, existem os a favor e os contra, né? E aí, naquela época, de fato, houve uma divisão, uma cisão muito grande. Então, assim, quem queria a adoção do profissionalismo de imediato e o adotou, efetivamente, dos principais clubes que a gente pode destacar, a gente pode colocar Fluminense, Vasco, América, principalmente esses três, lideravam um grupo que queria o profissionalismo. Do outro lado, existiam também clubes importantes que queriam ficar com o futebol amador. Quem eram eles? Botafogo, Flamengo e São Cristóvão, principalmente. Ok? E aí, com esse desentendimento, criaram-se duas ligas paralelas. Então, o futebol carioca, de 1933 até 1939, teve dois campeonatos paralelos simultâneos, um da Liga Amadora e outro da Liga Profissional, mas ambos competitivos e com clubes fortes. Ok? É importante pontuar, porque eu acho que talvez o Heleno seja o único caso, saiba, o único caso do futebol brasileiro em que ele jogou simultaneamente por dois clubes tão importantes quanto Fluminense e Botafogo na mesma época. Por quê? Porque as datas dos jogos não coincidiam, porque Fluminense e Botafogo nunca se enfrentavam, porque eram de ligas rivais, vamos colocar assim, e como condizia aí com a saúde de um garoto de 16, 17 anos de idade, ele dava conta de jogar simultaneamente pelos dois clubes. Mas essa situação de 36 e 37 passou a mudar justamente pelo aumento do profissionalismo da outra liga e que passou a exigir uma dedicação integral do Heleno e aí 37, 38 e 39, meados de 37, 38 e 39, o Heleno passou a jogar apenas no Fluminense. Bem, essa cisão, essa rivalidade teve um fim no final de 1939 quando de fato houve a unificação do futebol carioca numa liga profissional para o campeonato de 1940. E isso foi o gatilho que o Heleno estava precisando para simplesmente rescindir o contrato com o Fluminense e abandoná-lo e entrar de cabeça no elenco do Botafogo porque ele tinha o desejo, a ambição de ser um jogador profissional, já o era e nada melhor do que jogar no clube que ele era tão radicalmente apaixonado como a gente vai ver um pouquinho mais adiante. Então, em 1940 Heleno volta para o Botafogo agora como jogador profissional. Diga-se de passagem o Botafogo nunca deixou de demonstrar o seu DNA, aquela coisa passional, radical, quer dizer, o mesmo clube que lá em 1911 tinha abandonado o campeonato e perdeu tudo por W.O. por conta de uma punição injusta que os dirigentes acharam que foi aplicada a um jogador nosso na expulsão. Da mesma maneira, em 1940, quando se unificou a Liga para o futebol profissional, o Botafogo foi o último clube a aceitar isso. então, quando ele se viu sozinho, porque Flamengo, São Cristóvão já tinham passado para a Liga Profissional e ele não ia nem poder jogar com ninguém, aí muito a contra gosto, o Botafogo aceitou, assinou o contrato da Liga e aí em 1940 passou a ter marcado como o primeiro ano da unificação do futebol profissional carioca com todos participando. E Heleno no nosso elenco. Como nada é por acaso, Heleno chegou no momento certo de substituir um grande ídolo, um super craque que nós tínhamos na época, que era o Carvalho Leite, que obviamente vai ser homenageado no futuro, num outro Histórias Alvinegras, e até eu diria que os dois tinham algumas semelhanças, mas, óbvio, tinham diferenças muito radicais. Então, quais eram essas semelhanças? Homens considerados bonitos, muito educados, tinham um futebol brilhante, tá? Pra vocês terem uma ideia, o Carvalho Leite é o segundo artilheiro da nossa história, só perde pro Quarentinha, tá? E o Carvalho Leite tinha sido a referência, o craque do nosso tetracampeonato de 32, 33, 34, 35. E o que aconteceu aí nessa virada da década de 30, ou seja, 1939, pros anos 40? O Carvalho Leite sofreu uma entrada muito dura no joelho, de novo, estamos falando de final dos anos 30. Então, a medicina tava engatinhando, não existia medicina do esporte, era uma medicina geral, aplicada a jogadores de futebol, um outro tempo, não é verdade? E aí, o Carvalho Leite ficou muito tempo pra se recuperar, voltou no começo de 1940, ainda, como um grande jogador, mas com muito menos intensidade, e, ados da temporada de 1940, ele sofreu uma outra entrada dura de um zagueiro no mesmo joelho. E isso foi fatal pra um encerramento da carreira do Carvalho Leite. E aí, a estrela ascendente de Frentas tomou o seu lugar no brilhantismo, jogos e no ataque ao vinegro e no coração da torcida. Falei das semelhanças, então, assim, eram caras considerados bonitos, muito bem educados, cultos, veja bem, o Heleno, muito bem educado, sim, fora do campo, cultos, a médico, o Carvalho Leite era médico, o outro advogado, o que era um privilégio naquela época, frequentavam alta sociedade, porém, as semelhanças paravam por aí. Leite era um cara muito bem casado, por sinal, se casou com uma mulher que ele conheceu nas sociais do Botafogo, que tinha sido candidato à Miss Brasil pelo Botafogo, e na época isso era um evento muito badalado, vamos colocar assim, então, Cavalho Leite se casou com essa mulher e tinha uma vida, digamos, de um pai de família, de um chefe de família dos anos 40. Então, o Heleno se casou e tal, mas o Heleno era da noitada, dos bordéis, das mulheres, dos vícios, e isso tudo, a gente vai falar um pouquinho mais adiante, foi fatal para a vida dele, literalmente foi fatal e abreviou a sua vida. E a outra diferença brutal é que a boa educação e o bom trato com as pessoas que o Cavalho Leite tinha fora do campo, ele tinha dentro. E a classe, quando ele queria ter fora do campo e a tinha que o Heleno praticava, dentro do campo, esquece, era o autêntico personagem, o médico e o monstro, dentro do campo ele era intragável, irascível, mal educado, se engalfinhava com os zagueiros, era campeão de expulsões, xingava juiz, xingava companheiros do clube, adversários, brigava com as torcidas adversárias, a gente vai ver alguns episódios bem marcantes disso, mas isso sempre em prol das vitórias do Botafogo. Então ele levava o seu amor ao Botafogo a um extremo que ele ficava incontrolável. E ele, como era uma personalidade muito vaidosa e egocêntrica, ele só admitia a perfeição. Então o perfeccionismo era dele e era exigido isso dos companheiros. então isso era uma coisa muito complicada. E com tudo isso, com a doença que ele adquiriu e a gente vai ver isso um pouquinho mais adiante, isso se tornou cada vez mais incontrolável também por conta da doença. Falou um pouquinho das estatísticas do grande Heleno. O Heleno, ele jogou com a camisa do Botafogo por 233 partidas, fez 204 gols e até hoje na nossa história ele é o quarto maior artilheiro. Ele só perde para o Quarentinha, o Carvalho Leite, como eu falei, e o Garrincha. Mas eu também não quero ser injusto com o Heleno. Esse temperamento muito difícil de se lidar dentro do campo não significa que ele também não conseguia lidar com o grupo e com os jogadores. Ele não era uma pessoa de grupo, ele era uma pessoa muito difícil de se tratar, mas ele também tinha os companheiros dele de bate-papo e de resenha. Então, são dois extremos. A gente pode dizer que as, vamos dizer, os nomes mais famosos aos quais ele, não é que ele não se dava, é que ele criou desafetos, vamos colocar assim, dentro do Botafogo a gente pode mencionar o Osvaldo Baliza e que merece um destaque que depois virou um dos companheiros de resenha dele, o Geninho, o grande Newton Santos, o nosso Newton Santos, a enciclopédia, o cara de classe, a gente também tem que pontuar aí tempo e espaço, quer dizer, que o Heleno jogou de 1940 a 1947 no Botafogo. O Newton Santos chegou bem depois, então eles conviveram de fato um ou dois anos, tá? Mas até o Heleno em muitos momentos perdia a paciência com esse temperamento intragável do Heleno dentro de campo. e a gente não pode deixar de reconhecer, na época o Flamengo tinha um jogador que era um super craque, que era o Domingos da Guia e era um um grande rival e desafeto do Heleno dentro de campo. E isso eu tô falando de jogadores, tá? Porque ele se desentendeu com dirigentes, com muitas outras pessoas, a gente vai ver um pouquinho disso mais adiante. Mas a história do Baliza, que era um grande goleiro que nós tivemos e que também vai merecer um episódio especial pra ele aqui nas histórias alvinegras. Então, o motivo aqui é o Heleno, não é o Baliza, eu vou só dar uma pincelada, porque esse tipo de coisa, depois eu vou contar com mais detalhes quando a gente foi homenagear o grande Oswaldo Baliza, o goleiro que parou, o expresso da vitória e foi um dos principais protagonistas da nossa vitória em 1948 do título carioca perante ao então invencível expresso da vitória vascaína. Mas a história é o seguinte, é que o Heleno se desentendia com todo mundo dentro de campo e ficava revoltado com os gols que o Baliza tomava, mesmo sem nunca ter jogado no gol, gols que, a visão dele, eram defensáveis. e aí teve um jogo que o Botafogo nem perdeu, mas o Baliza tomou dois gols e ele, dentro do campo mesmo, esculhambou o goleiro, xingou ele, falou um monte de besteira e o Baliza, apesar de ser um cara enorme, grandão, daí o apelido Baliza, ele tinha 1,94m, era um cara forte, mas era um cara dócil no trato, no lidar com as pessoas e ele escutou aquilo tudo e aí depois do jogo, no vestiário, ele cercou o Heleno no fundo, disse o seguinte, Heleno, olha só, não jogo na linha e não me intrometo no seu jogo, você não joga no gol, então você não se intrometa no meu jogo. A próxima vez que você fizer comigo o que você fez hoje dentro do campo, eu vou sair lá do gol, eu vou te encher de porrada e nós dois vamos ser expulsos. esse episódio fez com que o Baliza conquistasse o respeito do Heleno e passou a ser um dos amigos de resenha após os jogos e fora do campo. Outra história engraçada, só pra concluir esse episódio, que alguns jogos depois teve um Botafogo e América 2x2, o Botafogo tava ganhando de 2x1 e aí fez o segundo gol. O Botafogo foi dar a saída de novo no meio de campo quem estava perto da bola, Geninho e Heleno. E aí disse que o Heleno perguntou pro Geninho o Baliza tá olhando pra gente? Aí o Geninho olhou discretamente pra trás e disse assim está sim, acho melhor você ficar calmo aí na sua. Ele disse tá bom, eu vou ficar calmo mas que foi um frangaço foi. Mas tudo isso é nesse temperamento irascível do Heleno, ele era movido pela paixão incrível que ele tinha pelo Botafogo. E ele, um cara letrado, falava muito bem nas entrevistas na rádio, ele nunca deixava de deixar claro o amor desmedido que ele tinha pelo Botafogo e até deixou algumas frases, mas eu diria que as duas principais pra nossa história, uma que eu considero muito forte, uma que é o meu Botafogo não é lugar para covardes e a outra que é a minha predileta que ele dizia o seguinte, eu não sou jogador de futebol, eu sou jogador do Botafogo. Isso pra mim é muito emblemático. Bem, colecionava desafetos, ele era motivo fácil para apelidos. Então, o nosso grande Heleno tinha dois apelidos muito famosos, um que era o Príncipe Maldito, e esse é muito fácil da gente concluir porquê. Príncipe porquê? Porque era um cara que andava com carros e motos importadas, ternos importados, tinha tudo que o dinheiro podia proporcionar, era mulherengo, conquistador, considerado um cara muito bonito, culto, frequentava a alta sociedade, então ele era um príncipe. Só que ele era maldito porque dentro de campo ele era a encarnação da coisa ruim. Então, era o autêntico caso do Médico e o Monstro. E o outro apelido, dado pela torcida do Fluminense e que protagonizou um fato muito engraçado, era o Gilda. Por que Gilda? Gilda foi um filme famosíssimo de Hollywood e era protagonizado por uma estrela do tema na época, uma mulher muito bonita, chamada Rita Hayworth. E esse personagem Gilda era a encarnação feminina do Heleno num filme de Hollywood. Por quê? Porque ela era uma mulher linda, da alta sociedade, desejada, educadíssima, berço de ouro, mas quando ela era contrariada, ela se transformava e perdia o controle de uma maneira surpreendente. Então, era quase que a encarnação do Heleno num personagem de Hollywood. E essa história era engraçada porque como a torcida do Fluminense o apelidou de Gilda, teve um jogo nas Laranjeiras que o Botafogo começou a ganhar de 1 a 0, o Fluminense empatou de 1 a 1 e durante o jogo a torcida do Fluminense você escutava assim Gilda, Gilda, Gilda e o Heleno se segurando no jogo até que no final, quase 40 minutos do segundo tempo, o Botafogo fez 2 a 1 gol do Heleno. Aí o que o Heleno fez depois do gol ao invés de ele se dirigir para as arquibancadas onde estava a torcida do Botafogo foi para o lado da torcida do Fluminense deu uma banana e comemorou é isso mesmo olha foi nós vamos ganhar e tal. Aquilo, de novo, nós estamos falando em 1940, esse jogo é em 1944. Dar uma banana para a torcida eu já diria que hoje já causaria muito problema vocês imaginam em 1944. Aí terminou o jogo torcida do Botafogo comemorando os jogadores do Botafogo se abraçando e lá no fundo Gilda, 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 torcida do Fluminense. O Heleno foi lá para a torcida do Fluminense e disse assim Gilda nada e segurou embaixo do calção e disse assim olha aqui meus bagos. vocês imaginam se fosse isso hoje em 1944. Então esse era o Heleno, né? Mas em 1944 tem um outro fato marcante que não dá para a gente deixar passar em branco que é o famoso jogo do Centa 10 de setembro de 1944 Botafogo 5 Flamengo 2 vou recordar a vocês depois que o Botafogo fez o quinto gol aos 33 minutos do segundo tempo os jogadores do Flamengo sentaram em campo não acusaram a continuar a jogar após mais ou menos uns 10 minutos estarem sentados eles se levantaram e foram para o vestiário e abandonaram o jogo. Esse jogo além de ser emblemático por motivos óbvios os que assistiram dizem que foi uma talvez uma das maiores exibições de Heleno com a camisa do Botafogo foi uma exibição de gala ele literalmente acabou com o jogo fez dois gols deu assistência e esse jogo foi fundamental para um personagem importantíssimo da crônica brasileira crônica esportiva brasileira se transformar num botafoguense apaixonado pelo jogo do Heleno e apaixonado pelo Botafogo que era o Armando Nogueira o Armando Nogueira estava na arquibancada tinha 17 anos e a partir dali ele adotou o Botafogo para nunca mais deixar de ser Heleno isso já é uma interpretação minha eu digo que ele organizou esse amor tão desmedido pelo Botafogo eu digo que existem algumas características muito semelhantes da sua história da sua personalidade com a própria alma alvinegra e a história do Botafogo então assim nós somos 8 ou 80 com a mesma velocidade que a gente se torna brilhante a gente se torna dramático e trágico se a gente pode ver todos os radicalismos e as posições extremadas que o Clube Botafogo sempre tomou ao longo da sua carreira eu dei aqui dois exemplos o abandono do campeonato de 1911 a revolta e a rebeldia para se transformar em profissional em 1940 quando todos já tinham adotado essa posição o Heleno era exatamente isso era a encarnação como pessoa a vocação para ser brilhante e trágico e pagou as consequências como o nosso clube paga até hoje não resta a dúvida que pela importância que nós temos pelos craques que a gente teve pelo que a gente contribuiu para os títulos da seleção brasileira nós temos muito menos títulos do que qualquer lógica de análise poderia imaginar e isso também aconteceu com o Heleno o Heleno nunca foi campeão com a camisa do Botafogo e injustamente foi responsabilizado vamos dizer assim pelos vice-campeonatos consecutivos em 1945 1946 e 1947 foi considerado pé frio na verdade análise um pouco menos apaixonada mostra que o Botafogo era um time mediano com uma super estrela como Heleno e que estava no vice-campeonato por causa do seu brilhantismo e não que ele era o culpado pelo vice-campeonato na história era um pouco ao contrário apesar de que nós sabemos que o futebol é um jogo coletivo e o Heleno tinha uma personalidade muito egocêntrica individualista e sem dúvida isso também prejudicava o desempenho da equipe em campo mas ele obviamente muito mais contribuía do que prejudicava bem nessa época o nosso principal dirigente já era o histórico fantástico emblemático Carlito Rocha que adorava o Heleno era apaixonado mas Carlito Rocha sofreu uma pressão enorme dos dirigentes sempre eles os outros dirigentes não, o Heleno é pé frio a gente tem que se desfazer dele etc, etc, etc a insistência chegou a um ponto tal que aí em 1948 chegou uma proposta milionária do Boca Juniors que queria contratá-lo a maior transação de toda a década de 40 da América do Sul a compra do Boca Juniors lendo de freitas e o Botafogo vendeu essa despedida é tida como uma das mais tristes da história do clube literalmente o Carlito Rocha implorando para que ele ficasse os dois indo às lágrimas ele dizendo seu Carlito eu já assinei o contrato eu tenho que ir isso é o que dizem da história e aí o Heleno foi um boargentino né lembrando que aí existe também uma grande similaridade entre o Heleno e a seleção argentina a gente não pode esquecer que a segunda guerra mundial de 1939 a 1945 certo então o que seria lógico de 4 em 4 anos existia uma copa do mundo em 42 e outra em 1946 não ocorreu por causa da guerra e do pós-guerra né nós sabemos que depois da copa na França de 1938 a outra copa foi em 1950 aqui no Brasil bem por que eu estou falando tudo isso porque quem conhece um pouco a história de futebol dizem que a seleção argentina mais brilhante da história comandada por Alfredo de Stefano ela justamente se formou e jogou na década de 40 óbvio que o se não existe mas dizem que se tivesse ocorrido uma copa em 42 e uma em 46 provavelmente os dois títulos teriam sido seleção argentina da mesma maneira Heleno considerado o principal jogador brasileiro da década de 40 o se não existe provavelmente seria o protagonista das ditas copas que não existiram que seria de 42 e de 46 bom toda essa coincidência histórica a sorte ou o que vocês queiram chamar fez com que a carreira do Heleno fosse muito curta e muito pequena na seleção brasileira a gente vai ver logo mais adiante ok bem carreira de Heleno no Boca Juniors curtíssima se desentendeu com todo mundo com dirigentes com companheiros ele dizia que sofria preconceito que ele era brasileiro que não passava a bola pra ele houve um rumor nunca comprovado de que ele teve um caso com a Eva Peron esposa do presidente da Argentina né e aí é voltando um pouquinho mais apenas pro futebol ele jogou apenas 17 jogos no Boca e fez 7 gols bem 1948 com uma coincidência histórica como eu já disse da atuação do Baliza e etc o Botafogo foi campeão sem o Heleno logo no primeiro ano da sua saída e aí isso deu lenha na fogueira para os dirigentes falarem para o Carlito tá vendo ele que era o azarado aquela coisa bem alvinegra né de sorte e azar e o Heleno não pôde deixar de demonstrar o seu amor na época passou em 1948 um telegrama apaixonado para todos os jogadores do Botafogo felicitando-os pelo título conquistado em cima do Vacho da Gama e alegre pelo título alvinegro bem após essa briga lá na Argentina o Heleno volta ao Brasil em 1949 e é contratado pelo Vasco o Heleno já tá começando a entrar numa fase decadente da sua carreira em função da doença que a gente vai falar lá na frente mas ainda era um jogador maravilhoso então o Vasco à época o expresso da vitória foi campeão em 1949 e deu o único título que o Heleno tem como jogador de clube em 1949 e pra vocês terem uma ideia em termos de estatística o Heleno jogou 26 jogos em 1949 pelo Vasco fez 22 aliás dos 26 jogos que ele participou o Vasco venceu 22 ele fez 18 gols e deu 14 assistências como é muito próprio da personalidade do Heleno e agora vamos falar logo na doença o que acontece o Heleno ele é de novo ele é a tradução mais fiel na minha opinião do que era o amadorismo no futebol pro lado bom e pro lado ruim amadorismo porque não tinha controle tinha uma vida desregrada e era e o lado bom era a paixão que ele tinha é isso então o que acontece o Heleno tinha uma vida boêmia andava pelos bordéis das cidades que morava vida noturna intensa ele era viciado viciado em lança perfume ele era um tabagista bebia muito álcool estava com tudo quanto era mulher seja de classe ou sem classe vamos considerar assim e aí o que acontece sem tomar cuidado nenhum como vocês devem imaginar e aí ele contraiu sífilis e a sífilis é uma doença inicialmente vamos dizer assim silenciosa mas que afeta o cérebro ela de fato consome os neurônios então gradativamente o Heleno que já tinha um potencial de uma personalidade extremamente difícil passou a de fato ficar maluco e aí o seu temperamento ele passou a vamos dizer a dominar aquilo de uma maneira incontrolável e aí quando eu falo isso 49 50 basta a gente ver as fotos ele já está numa decadência física visível e ele era apenas um homem de 30 anos de idade aí em 1949 eu falei tudo isso porque ele porque com uma carreira tão vitoriosa não vai porque que ele saiu porque ele simplesmente brigou com Flávio Costa uma briga incrível que era o técnico e que por acaso era o técnico da seleção foi o técnico da seleção de 1950 e aí de novo a vocação para o brilhantismo e para a tragédia aí o que o Heleno fez? foi para Colômbia jogar no Júnior de Barranquilla na época a Colômbia não tinha uma liga reconhecida pela FIFA era uma liga pirata então se é que o Heleno ainda tinha alguma chance de ter disputado a Copa do Mundo de 50 ele fechou essa porta com duas trancas a primeira tranca ele teve uma briga quase indo às vias de fato com Flávio Costa que era o técnico da seleção e depois ele foi jogar numa liga pirata dita liga pirata na época não reconhecida pela FIFA que não permitia que nenhum jogador que jogasse nessa liga participasse de competições oficiais da FIFA esse era o Heleno agora o reparo na carreira muitíssimo curta que ele teve no Júnior de Barranquilla e eu não tenho a estatística de quantos jogos foram e quantos gols foram até por ser esse negócio da liga pirata até hoje eu pesquisei e não consegui os dados mas o fato marcante foi um jogo Júnior de Barranquilla 2 milionários 1 milionários que era o time famoso base da seleção colombiana e que tinha como protagonista Alfredo de Stefano ok Júnior de Barranquilla ganhou de 2 a 1 que era um time pequeno com uma atuação maravilhosa do Heleno e quem estava assistindo esse jogo Gabriel Garcia Marques o famoso escritor ganhador de prêmio Nobel que passou a ser um fanático torcedor do Júnior de Barranquilla e um grandíssimo admirador de Heleno de Freitas bem após uma curta passagem pelo Júnior de Barranquilla e após a Copa do Mundo Heleno se reapresentou ao Vasco brigou de novo com Flávio Costa e aí o Vasco colocou a venda e aí o Heleno em 51 deu entrevistas para as rádios responsabilizando Flávio Costa pelo Maracanaço dizendo que ele conhecia muito bem o Obdúlio Varela que foi o protagonista o capitão o ídolo o principal expoente da vitória uruguaia em 1950 a gente vai ver inclusive por que isso e que se ele tivesse jogado a Copa de 50 o Brasil tinha sido campeão etc e etc e aí a gente vai chegando ao final da carreira do Heleno ele ainda em 52 ficou esse tempo todo para ser vendido o São Paulo recusou aí o Santos adquiriu o seu passe ele não disputou nenhuma partida no Santos por que? porque após três ou quatro treinos ele se desentendeu com todos os jogadores e voltou aí a gente já está vendo que é muito mais do que a personalidade já é a doença ocasionando seus efeitos em 53 ele volta para o Rio é contratado pelo América consegue não se desentender com ninguém em treino e disputa um jogo oficial pelo América no primeiro jogo ele aos 25 minutos do primeiro tempo ele é expulso para nunca mais jogar pelo América de novo isso não é normal não é um temperamento difícil já é a doença com seus efeitos ele ainda tentou em 1954 foi convidado pelo então Canela do Flamengo a fazer alguns treinos no Flamengo e foi uma vez a Gávea porque no primeiro tempo ele brigou com todo no primeiro tempo do primeiro treino ele brigou com todo mundo e foi embora isso obviamente já era a doença né bem a sua curta carreira curtíssima na seleção brasileira ainda assim fez com que ele fosse campeão da Copa América de 1945 sendo artilheiro com seis gols artilheiro da seleção brasileira e na época Obdulio Varela 1945 cinco anos antes de ser campeão disse que tinha ficado impressionado com o Heleno de Freitas que na opinião dele era o melhor jogador do mundo na época isso declarações de Obdulio Varela tá então o Heleno na seleção brasileira ele jogou dezoito vezes e fez quinze gols bem aí a nossa grande estrela teve a vida de uma estrela cadente acendeu brilhou intensamente e rapidamente saiu da nossa visão Heleno morreu em 1959 vítima da sífilis e da loucura que veio a partir daí num sanatório em Barbacena e ele tem hoje duas estátuas em homenagem a ele uma na praça Barão do Rio Branco em São João Nepomuceno sua terra natal e outra no nosso estádio Newton Santos então gente agradeço a vocês que ficaram comigo até agora 50 minutos de programa tentei resumir ao máximo mas é uma biografia muito extensa e muito rica espero que vocês tenham gostado da história do maravilhoso Heleno eu acho que o Heleno além de tudo me ensinou uma outra coisa que o ídolo e ele o é um grandíssimo ídolo ele está longe de ser a perfeição ou politicamente correto mas ele tem que ter uma característica fundamental respeito amor pelo que faz e evidentemente ser um jogador diferenciado que está na constelação dos grandes craques gente muito obrigado até a próxima e saudações ao Vinegras que estão entrando a mesma ela amiguita para os grandes contra o terrorismo e a �망ou na constelação de